E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre mais uma mudança do Juntos Vamos Mais Longe da B2W Marketplace, que é o pacotão de mudanças que vai acontecer no ano de 2021. Então, vamos embora, vamos para a tela aqui para a gente falar sobre as perguntas e respostas da B2W Marketplace. Boa, vamos lá. A gente já está acostumado com o fato de ter perguntas e respostas e ter que responder sempre os nossos clientes, afinal, eles sempre têm dúvidas e, até então, a B2W Marketplace, a B2W e as marcas, elas assumiam essa parte de tirar dúvidas para eles, mas ninguém melhor do que nós, vendedores, para podermos responder rapidamente e, ao mesmo tempo, converter mais rápido com uma informação muito mais assertiva. Então, já estou na FAQ, o link da FAQ está aqui embaixo para vocês, lembrando que é um link de FAQ logado, tá? Então, você tem que estar logado para conseguir visualizar essa informação, mas perguntas e respostas. Como é que funciona, né? Pergunta e resposta, aqui já vem direto, tá? Primeiro, o cliente vai poder deixar as perguntas em quaisquer uma das marcas, né? Então, pode ser na Americanas, pode ser no Submarino, pode ser no Shoptime, porque a intenção é que isso seja um incremento na nossa venda. Então, ele vai ter o campinho de dúvida, deixou a dúvida dele, ele cai para o nosso portal. E onde que você vai visualizar essa informação no portal? Na Home, descendo um pouquinho, indo na parte de perguntas aqui, ou indo pelo menu, né? Então, segue o menu aqui direitinho, ó, vamos repassar o processo, entra aqui em produtos, perguntas e respostas. Você também vai ser direcionado para o menu. Quando você quiser fazer pelo app, estou na rua, estou fora, final de semana, quero usar o aplicativo para fazer, também, então, sobre o aplicativo da B2A Marketplace, perguntas e respostas, e ele vai te mostrar não respondidas dentro do prazo e fora do prazo. Tem as perdidas e a gente já vai falar sobre isso daqui logo abaixo. Ao selecionar a aba de perguntas, então, a gente vai ser direcionado para a tela, onde vão aparecer as perguntas, tá? Então, todas as perguntas dentro do prazo e fora do prazo, e basta clicar em responder, para que a gente possa responder as perguntas num tempo muito rápido. Eles dão uma sugestão aqui e a gente já vai pegar, tá? Perguntas sem respostas. Perguntas feitas nos últimos cinco dias que ainda não foram respondidas. O que são perguntas respondidas? São perguntas que foram respondidas e dá para você ver nessa aba o status da resposta, porque a resposta, ela vai ser aprovada ou recusada. A gente já vai falar o que recusa a tua resposta ali embaixo, tá? Perguntas perdidas são perguntas que nos últimos cinco dias não tiveram nenhuma resposta registrada, tá? Então, elas vão continuar disponível, mas é muito importante que a gente evite isso para poder converter mais e você testar justamente essa conversão, tá? Aqui algumas diquinhas que eles já identificaram, né? Você focar primeiro em responder todas as perguntas que estão sem resposta. Assim, uma pergunta que é recebida ideal é que você responda em até duas horas, como prazo de sugestão para eles, baseado nos testes que eles fizeram, porque isso vai aumentar o teu desempenho e a tua conversão. Como responder as perguntas? Cliquei em responder, aqui vem a sugestão, cara, tranquilinho, digitou, vai colocar, enviar a resposta e ela vai para análise. Então, aqui era uma pergunta, a pessoa estava questionando quantos jogos que acompanhariam o produto, a pessoa respondeu e foi direto ao assunto, porque isso é muito importante também, eles dão algumas orientações que a gente já vai passar aqui na FAQ, tá? Prazo que consideram, duas horas, tá certo? Senão, depois ela já vai estar fora do prazo ali direto e perdida depois desse prazo ali, quando ela vai para cinco dias, tá? Então, ao finalizar a resposta, coloca e envia a resposta e pronto. Vamos descer um pouquinho como é que você vai identificar, ó, quando tiver aprovada, vai ficar o aprovado aqui do lado, quando tiver reprovado, vai ficar o reprovado do lado, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo e os filtros são aqui em cima, né? Perguntas respondidas, perguntas perdidas e você consegue ir passando pelos outros filtros para visualizar todas as perguntas que foram feitas, tá? E respondidas também. Categorias contempladas por essa funcionalidade, então, são todas essas da tela, eletrodomésticos, eletroportáteis, áudio, PC gamer, informática e acessórios, brinquedos, bebês e fraldos, cine e foto, beleza e saúde, perfumaria, automotivo, climatização, utilidade doméstica, câmeras e banho, móveis, esporte e lazer, construção, relógios, moda, bebidas, pet shops, suplementos e vitaminas e instrumentos musicais. Quando você olha para esse cenário, você fala ali, então eu vou ter que mudar a minha rotina? A sugestão de rotina é que você coloque um despertador a cada duas horas e ver o que se tem. Se você tem uma venda frequente na B2DA, provavelmente você vai ter um número de perguntas frequentes também acontecendo, tá? Aí, com o tempo, você vai entendendo a melhor rotina para você executar, tá? Então, a cada uma hora e meia, a cada uma hora e quarenta, dá uma passeadinha ali, ou quando você for fazer outras tarefas, parou no meio da tarefa, passa. Não ache que você precisa ficar o tempo todo, né? Tipo, toda hora dando F5 ali na tela. Se você ver que tem essa necessidade, é porque talvez isso compensa você contratar alguém para ficar respondendo perguntas se tiver tão frequente ali dentro, tá? Boas práticas agora, para a sua pergunta não ser bloqueada ou reprovada. Foque apenas no produto e suas características principais. Essa é a primeira dica de boas práticas dele. A segunda, responda de maneira objetiva e respeitosa. Então, não pode faltar com respeito. Não abreviar. Não escrever gíria, né? Então, tá aqui, ó. Não escreva gíria, né? Evite gírias, escreva de forma clara. Procure responder no mesmo dia, preferencialmente dentro das duas horas. Ali eles estão passando, tá? Todas as perguntas antes de serem publicadas passam pela moderação. Então, eles podem publicar ou não, tá? Não serão publicadas perguntas contendo imoralidade, linguagem discriminatória, ofensiva e não apropriada para um fórum público. Propagandas, spam, referências a outros produtos, ofertas e sites. Isso é interessante, tá? Não é para você falar de outro produto. Não é para você passar o link de outro produto ali. Porque endereços de e-mail, URL, telefone, endereços físicos ou outras informações de contato não serão aceitas. Também vai ser bloqueado. Comentários críticos ou maliciosos, né? Sobre o questionamento dos autores. Preços, condições comerciais ou informações pessoais de pedido. Tá? Então, não colocar ali também nas respostas opiniões particulares sobre o produto. Então, realmente, a intenção é que você tire a dúvida só do cliente que está do outro lado. Ah, isso pode mudar? Será que eles vão permitir que a gente indique se o cliente pediu uma cor e agora ele quer ouro? Ele quer saber se eu vendo outra cor também daquele produto? Ele quer saber se eu tenho 220 de uma versão por 110? Que ele está perguntando? A gente não sabe. Como todo serviço novo, ele passa por testes e, com certeza, eles vão medir o desempenho e impacto de cada um dos fatores que eu citei aqui. E aí vai ficar na mão deles decidir entre liberar ou não liberar algumas outras coisas aqui conforme eles mapearem. Mas é uma ajuda, é um ponto que visa aumentar a conversão, aumentar a segurança do comprador do outro lado. Vamos acompanhar, vamos testar. O importante é que você tem que estar ligado e tem que ficar esperto para responder. Porque se você não estiver respondendo, aí você também não tem opinião formada se isso compensa ou não compensa dentro do seu negócio. Beleza? Vamos para cima. A FAQ está aqui embaixo. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!